Natal. Os seus lares, famílias vão rezando. É Natal, alegram-se as crianças. O Pai Natal voltou com montes de lembranças. É Natal, o mundo iluminou-se com a luz do perdão que Deus à terra trouxe. É Natal, Jesus vem-nos dizer que só para perdoar vale a pena nascer. É Natal, Jesus vem-nos dizer que só para perdoar vale a pena nascer. É Natal, nasceu o Deus menino. O mundo que era grande tornou-se pequenino. É Natal, os homens são irmãos. Esqueceram egoísmos e deram suas mãos. É Natal, poucas horas somente. Que juntas-se a um dia, um dia diferente. É Natal, ó Deus que me escutais. Fazei que os outros dias sejam todos Natais. É Natal, ó Deus que me escutais. Fazei que os outros dias sejam todos Natais. É Natal, nasceu o Deus menino. O mundo que era grande tornou-se pequenino. É Natal, os homens são irmãos. Esqueceram egoísmos e deram suas mãos. É Natal, poucas horas somente. Que juntas-se a um dia, um dia diferente. É Natal, ó Deus que me escutais. Fazei que os outros dias sejam todos Natais. É Natal, ó Deus que me escutais. Fazei que os outros dias sejam todos Natais. É Natal, ó Deus que me escutais. Fazei que os outros dias sejam todos Natais. Fazei que os outros dias sejam todos Natais. É Natal, ó Deus que me escutais. É Natal, ó Deus que me escutais. É Natal, ó Deus que me escutais. Obrigado.